Música Era pouco mais de meia noite quando uma carreta com placas de camassari na Bahia saia do Packing House da Fischer em direção ao Citrossuco quando a carreta se soltou do cavalo e caiu. Segundo o condutor da carreta, o Sr. Ademir, não tem explicação para o acidente. Ademir é da cidade de Matão e está acostumado a fazer sempre o mesmo trajeto. Com o impacto, o asfalto ficou bastante danificado e muitas frutas ficaram espalhadas pela São Lourenço, sendo saqueadas pelas pessoas que passavam pelo local. O trânsito no cruzamento da Ludwig X com a São Lourenço ficou bastante complicado. Nossa equipe de reportagem flagrou mais esse acidente incidente e mostra para você com exclusividade aqui na TV Processo.